Olá meu amigo e olá minha amiga tudo bem hoje irei te informar e te ensinar como fazer um café maravilhoso para duas xícaras de café maravilhoso você vai ter que usar duas xícaras pode ser tamanho que você quiser você vai usar duas colheres bem cheia de pó de café puro certo tampe seu pó de café para que não entre certo aí você vai colocar açúcar a gosto e colocar essa quantidade de açúcar aqui e eu vou dar um vestido olha que café maravilhoso você pode fazer um café maravilhoso de acordo com a quantidade de pessoas que está na sua residência e aí você vai começar a contar agora é uma e 23 aí você vai esperar logo ele já ele já vai começar a ferver né tem que ficar de olho tá ele já se completou foi 23 3 8 minutos já se completaram né e agora ele já vai ele já vai subir a hora que ele subir e gosto igual sobe leite aí está pode muito bem comentar você desliga não pode deixar ele muito aí e aí você vê aqui uma colher você vai dar uma mexida a mexida antes de colocar no coador certo aí você vem faz a com cuidado né você vai com ele todo cuidado para que ele não derrame sobre você a criança não faça isso não dá para o pai não vai fazer ok deixa fica acompanhando até descer todo o café não precisa mexer a garrafa mas vai sempre dando um toque para o café ficar todo misturadinho a hora que ele cai dentro da garrafa mas cuidado também para que o coador não caia sobre você tá aí tá vendo aqui já tá caindo você pode fazer você pode fazer com mais açúcar com menos açúcar com mais pó ou com menos pó ou sem açúcar fica ao seu critério fica um sabor de café com gosto de café maravilhoso muito gostoso que você nunca mais vai fazer um café é diferente ok já está terminando até o final eu coloquei acima de uma xícara de açúcar duas colher duas colheres de sopa cheia de pó e duas xícaras desta grande de água então tem uma mensagem aqui que diz assim nada é errado se te fez feliz feliz se te fez feliz maravilhoso só não seja feliz com desgraça de ninguém mas seja feliz pelo bem que você faz isso é maravilhoso diante dos olhos de Deus aí terminou você pode observar está só pingando então terminou de pingar tira certo você pode observar que já está sem nada coloque aqui o seu café na xícara eu vou experimentar o sabor maravilhoso do seu café tá aí um forte abraço para você e continue dando like e descrevendo no nosso canal um abraço e aí